Amigo, por favor leve esta carta e entregue aquela ingrata e diga eu vou escorrer. Os olhos rados d'água, coração cheio de mágoa e sorrência. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Não sei se ela me ama, só sei que ela maltrata o coração. Amigo, se essa cartinha falasse para dizer aquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no peito uma paixão. Amigo, por favor leve esta carta e entregue aquela ingrata e diga eu vou escorrer. Os olhos rados d'água, coração cheio de mágoa e sorrência. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome. Não sei se ela me ama, só sei que ela maltrata como está meu coração. Amigo, se essa cartinha falasse para dizer aquela ingrata como está meu coração. Amigo, se essa cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala meu coração. Amigo, se essa cartinha falasse para ver o que ela sente quando alguém fala meu coração.